Música Tamo junto cambada, cambada, canal clandestino, entendeu? Diretamente da terra da rainha nois e... Londres Londres de novo Mais uma vez Eita, nois, hein? Essa entrega aqui Essa entrega aqui Obviamente a gente já foi Mas estou com uma grande dúvida A respeito da... Do lugar E da carreta que eu estou engatado atrás Por quê? Por quê? Por quê? Nessa rua aqui Ou na proximidade dessa rua aqui Tem duas obras que eu já fui nelas E... É malandrão, hein? Cortando fila Pá Chega e introduz aí Eu fui numa que dá pra entrar com a carreta normal Aquela comprida E eu fui em outra que penei pra caralho Lê, ó Sabe o que quer dizer? Pá caralho, ó Muito mesmo pra colocar uma carreta bem pequenininha lá dentro Aquelas carretinhas pequenas, né? Com o eixo... Que vira e tudo mais lá Pois é Pois é E eu acho que eu filmei lá Mas quando eu filmei essa obra aqui Eu acho que eu estava com a câmera pregada aqui atrás Porque eu estava com um problema nas gosprós E eu estava sem as gosprós das vidas E não tinha a câmera certa pra... A câmera... Pra... Pra filmar direita a manobra, né? Então eu filmei aquela pregada aqui atrás Mas penei e gones Igual o suvaco de aleijado Porque o negócio foi tenso Porque a rua era muito pequena Cheia de carro Obviamente portãozinho básico, né? Básico Vou chamar eles agora de portãozinho clandestino channel Só aquelas porteirinhas pequenas, né? Então... Eu não sei porque Se for lá Na mesma obra Essa carreta aqui Ela não entra lá dentro Isso tem que ser... A não ser que ele desmontar lá A rua toda O prédio na frente Tudo pra entrar Porque Aquela pequena que eu estava O tanto que deu trabalho Essa aqui ela não entra Aí tem outra possibilidade Talvez porque tem uma grua lá dentro Talvez a gente para ali fora E eles carregam ali fora Eu espero Opa, amarelou aqui E a gente passa rapidão E é naquela ruinha ali mesmo Hum... Será, 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 será? Hum... E eu não lembro o nome da construtora Porque é tanta obra aqui Essa região aqui Aqui tem três Só nessa parte aqui tem três Lá dentro do Canary Wharf Mesmo deve ter umas... Ah, cinco Quatro, cinco obras Oito Mais uma lá embaixo lá Que é aquela que a gente passa Na frente da casa do Jimmy Boy Mais uma aqui na... Virando aqui à esquerda Aqui um pouquinho mais pra frente Aqui à esquerda, né Onde tem a parada do ônibus ali E tudo mais A gente já filmou lá também Tem mais uma Que dá até pra ver daqui, né Tá bem ali, ó Elas escavadeiras lá Então é muita obra Ô, hein Tá bonitão, hein Lá da Escócia, ó Beideira Então não consigo Não dá pra lembrar o nome de cada De cada construtora Com os devidos lugares, né Eu tinha publicado uma foto No Instagram lá De um cachorro Desenhado na fachada De um prédio, né O pessoal achou legal pra caramba Ele tá bem aqui nessa... À esquerda aqui, né À direita Olha ele lá Vai dar pra vocês verem direito Tipo, é um grafite muito doido, né Bem realístico Agora é hora do vamos ver Crisps Street Ó um focão branco Igual eu tinha Esse aí era bom, hein Team Um... O problema não é a senhora na frente, não a senhora, é o de trás ali. Amarelinho, pocho caiena, amarelo igual um piqui. Coenford. E já não é essa. Essa aqui é M e G. Ah, vai ser a bimboquinha lá, hein? Essa aqui é a MG, ó. Essa aqui é de boa pra entrar. Só é foda pra virar lá embaixo, né? Que aí tem que virar lá, voltar aqui e entrar de ré. Vai ser aquela da Grua Azul bem ali na frente, ali, ó. Será que eles arrumaram a rua lá? Será que a gente vai colocar dentro? Será que eles vão descarregar lá fora? Sexta-feira no canal Clandestino Channel. Aí tem essa aqui que eu passei, tem uma aqui, essa aqui é a esquerda onde a gente vai agora e tem outra lá embaixo lá, né? E aqui a gente vai essa daqui mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Virar aqui não entra. Não entra ali. A... Entrar de ré ali, ela não entra. Fica o tamanzinho da rua, ó. Ela não vai entrar ali dentro. A não ser que eles tenham feito outro portão ali pra baixo, ali. O que é que eu porto? Não é isso daqui, olha. Agora eu quero ver Agora eu tô curioso pra ver qual que é a intenção Deles aqui, né Mário e a gente tá congelando Ainda, mano Tá um trem esquisito, mas sabe o que é esquisito? Com os dedos assim, ó Já era pra tacar lones, caramba Nada, tá gelado ainda Aí que vocês entram no paradoxo Aí que a gente, né Que a gente entra no paradoxo Da logística Ou seja Da primeira vez que eu vim aqui Penei, como eu falei, né Deu no trabalhão do caramba pra colocar o caminhão ali dentro Hoje A carreta era normal, né Ele chegou e falou assim Ó, vou tirar o carro daqui Não sei mais o que Não sei mais o que lá Pra você entrar Falei assim Opa, perna Não precisa nem tirar nada Se tiver que entrar lá dentro Você já me fala logo Que eu vou embora Como você vai embora? Não entra, meu amigo A carreta é normal Aquelas grandes Ela não vai entrar lá dentro Ah, mas como é que descarrega? Falei assim Não sei, você tem que ligar lá na empresa Porque Não é um problema meu Não fui eu que carreguei essa bosta Aí um liga daqui Outro liga dali Aí eles me ligam aqui Aí eu ligo lá Aí vira aquela coisa Aquela encrenca Cai, mas não Não, não entra, cara Você mandou A primeira vez Vocês mandaram um caminhão pequeno Porque o motivo tem, né Não um caminhão pequeno Uma carreta curta Porque tem um motivo, né Tem que ter um motivo, né Se vocês mandaram Vocês já sabiam Né Olha o tamanhozinho da rua aí Obviamente carro pra todo lado, né Óbvio Tá aí, ó O outro tá ali Controlando o trânsito, né O de laranjada ali Não sei se vai dar pra vocês ver direito No retrovisor de baixo ali, ó E tipo Não entra, mano Não tem jeito O caminhão não vai entrar ali dentro Então vocês falam logo Se vocês quiserem a carga Vocês arrumam o jeito de vocês aí Pega lá A A escavadeira Que no portão aqui Vem descarregando Eu vou puxando devagarzinho pra frente Aí não Aí a gente descobriu Que a grua Ela chega até aqui Onde eu tô Tem a grua lá, ó Olha ela Tamoizão da bicha Ela chega até aqui Onde eu tô Eles tão descarregando Aí foi o que me deixou Mais puta ainda Eu fiquei pensando Porra Se a grua Chega até aqui fora Por que que é a última vez Você não descarregada Aqui fora, caramba É não O que precisava lá dentro Porque realmente, né Tipo assim Aí o O operador aqui O Não o operador Como é que chama, gente Aquele que é responsável Da segurança na obra Falou assim Ó, não tá certo Você ficar aí fora Porque Os carros não passam Se vir um caminhãozinho Um furgão Alguma coisa aí O caminhão da coleta de lixo Ou sei o que lá Não passa Que realmente não passa Então O certo Seria você Entrar lá dentro Mas se lá dentro A gente não Não tem como entrar Então A gente vai descarregar você Rapidão aí fora Aí eu falei assim Rapaz A palavra rapidão Gostei Olha lá Passando em cima Da cabeça aí Na hora que ele falou Rapidão Eu falei assim Ah, eu gostei Dessa palavra Rapidão Olha lá Como é que vai Bom, no meio tempo Que eles carregam Eu vou colocar a GoPro Para carregar um pouquinho Fazer a bateriazinha Para a gente sair A saída é mais de boa Tem que ir lá Quebrar ali a direita Voltar de réia esquerda Aqui E virar aqui Para a gente voltar Não vai ser tão complicado Ó lá Ferro embalangando Lá em cima Vamos ver então Operação feita Deixa eu abrir aqui Que eu não vejo lá E eu tenho que virar Ali nessa ruinha E voltar de réia E voltar de réia Vamos ver Bom, descarregar Descarregar lá na rua Pé da mãe Não espera Mas nem a pau Vem, descarregar Obrigado O cara ali é romeno Só que ele fala italiano Morou na Itália Há muito tempo Olha lá Bicho O que eu fico Puto da vida É que os caras Estão vendo Você está manobrando Estão vendo O tamanho do caminhão Mas quer Enfiar ali Todo jeito De todo jeito O cara está lá No meio da rua Mandando os carros parar Não O cara está indo O cara está socando No meio Não tem jeito Não Agora vamos virar Para cá O horário agora Três horas A gente está ali Mais uma vez Por causa do trânsito Estamos ali Estamos ali Vamos correr Para a gente Passar o túnel Ali logo E pegar A2 No vácuo Do ônibus Ali O cara já está parado Aí mesmo A gente já cola Na traseira Nós é nós Aí A galera Que mora Aqui no 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 Reino Unido Está escutando As treta Nos rádios O cara tem Uma criança Uma criança dentro A mulher Olha lá Perigo A Tica Psicleta É uma criança Bem na frente Uma cestinha Na frente O governo Está batendo Quente Com deportação Agora Eles não estão Brincando mais Não E tem Uma Acho que A secretária A ministra A secretária Acho que a secretária Estava até lendo Agora É Fizeram as leis E tudo mais E vão pegar Vão bater quente Mesmo aí Com blitz E tudo mais Para botar Negada Que está sem documento Aqui Para E eu estava vendo No jornal Tinha pegado Um pessoal Com documento Falso Os documentos Os documentos Em tabajara E obviamente Pode vir Se a polícia Se a polícia Te parar E você tiver Com status Né Só de Ilegal Eles vão te prender De todo jeito Né E vão te deportar Se a polícia Te parar Você estiver Com documento Falso Aí O sabuga É maior Tipo Aí 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 Não sei Aí o trem Fica mais Complicado Aí O grafite Aí Aproveitar Ficou amarelo Olha lá Ficou muito show Viu Cachorro é feio Para caralho Mas o desenho Ficou muito top Aí o desenho Aí O pessoal Tinha perguntado Lá no Instagram Onde é que eu tinha Tirado a foto Quem não Quem não tem O Instagram Nosso Essas fotos Que eu vou tirando Aqui em Londres Onde eu vou Eu vou publicando Lá Facebook Já está Uma merda Qualquer coisa Que eu coloco Lá agora Para eles É motivo de bloco Não vai de acordo Com as leis De comunidade Então eles Vão lá E me bloqueiam Então eu estou Publicando As fotos No Instagram Só ir lá Procurar Clandestino Channel E eu cortei O assunto Voltando No assunto De antes Quem tiver Com um papelzinho Tabajara E a polícia Pegar For fazer A averiguação Vai dar treta Vai dar treta Vai dar treta De todo jeito Então o pessoal Que estiver Na situação Meia que Delicada Vamos falar assim Tomem bastante cuidado Porque pelo que eu estava Escutando No rádio E tudo mais E eles vão Eles vão fazer Blitz Estão incentivando A denúncia Porque se você Conhecer É denuncia É denuncia Tem que denunciar E obviamente Eles sabem Onde tem mais Onde tem menos Eles não são bobos Porque tem muita coisa Que eles deixam quieto Tipo Como se diz Releva Porque tem lugar aí Que realmente Não tem O inglês não vai fazer Essas obras que eu faço Não tem um inglês Ali dentro Você vai ver O inglês ali É um ou outro Que é o chefe Mestre de obra O cara que opera A máquina Mas 90% 95% É tudo estrangeiro Romano Polar Calbanês Brasileiro Eu não encontrei não Português Eu encontrei De tudo Menos inglês Então assim E mandou essa galera Embora E fodeu Quem vai trabalhar Nessas boas Nessas obras Ninguém Não tem inglês Ninguém Eles não vai Nesses negócios Então tem certos lugares Que eu acho Que eles Eles ainda Relevam Eles passam Tipo um pano Eles sabem Que tem Porque eles não são bobos É um país Muito pequeno E fechado É uma ilha É óbvio É óbvio Que eles sabem Onde é que está Essa galera Que está sem documento Pessoal que faz entrega Dentro de Escondido Dentro de restaurante Esses lugares Assim Eles não são bobos Eles Inglês Só tem a cara De trouxa Mas de trouxa Eles não tem nada Olha a cara O branquelão Liga Que ele Fica meio assim Bobão Estudo De boba Eles não tem Porra nenhuma Só a aparência Mesmo E está falando Está falando o tempo Todo no rádio Porque a mulher Pediu demissão Lá Não sei se ela Estava Contrária Lá Ao procedimento Lá Estava até lendo Aqui no negócio Da BBC Aí ó Rudes Rudes Pediu demissão Aí de novo Eles nunca vão ser Um de nós Olha a limusina Da mãe da linguiça Chrysler Então pessoal Que seu canal Que está aqui Na terra Da tia Beth Que sabe Que tem alguma amiga Que está Meio delicada Ou que tem Algum parente Ou algum conhecido Alguma coisa Fala para tomar cuidado Porque Literalmente Pelo que eu estou Escutando Vai fazer Arrastão Vai fazer A peneiragem Legal mesmo Na galera Quem estiver Sem o papel Ou estiver Com papel Tabajara Está correndo risco Obviamente O que eu acho O que eu fico Puto que isso aí É que Muitos dos Ilegais Aí né Tipo eu falo mais Do pessoal nosso Aí mesmo Até outras raças Aí também né Mas tem muito Ilegal aí Que os caras Estão ralando Igual maluco E não tem Não tem a possibilidade De pagar as taxas dele Mas o cara Trabalha de noite Vive igual um rato Escondido né Só anda na calada Mesmo né E Mas o cara Está ralando Violentamente Aí para ganhar O dinheirinho dele E tudo mais né E o pessoal Mesmo que faz Merda Né É gente que está Legal já né Tipo a gente Que ou filho de imigrante Que nasceu aqui Já tem cidadania Ou o pessoal Europeu mesmo né Que É Que tem a possibilidade De entrar e sair Do jeito que eles querem né E está fazendo merda né Aí eles vão aonde Vão bater Atrás do ilegal Vai lá atrás Do imigrante ilegal Que está lá Escondido Dentro do restaurante Lavando prato E trabalhando Igual maluco lá Para pagar As contas dele né Eles vão atrás Esse aí né E o filho de uma égua Que está aprontando Igual maluco aí né Faz a pronta E faz o caralho de asas Aí né Toca o terror mesmo Tipo Não manda embora Ela manda embora de jeito Põe na cadeia O cara sai O cara volta Apronta Põe na cadeia de novo O cara sai Apronta de novo E muitos desses Tipo Já A segunda geração né Tipo Dos imigrantes né Igual ali Onde o Jimmy mora Ali tem uma galera Ali gang né Igual o Jimmy faz O que ele fala né Ele não é cara Não é para ser racista não Mas Tudo filho de imigrante Tudo de cor negra né E Os caras faz Arruma gangue aí E Tráfico de droga Isso Aquilo Tipo E toca o terror mesmo Só que os caras já são ingleses né São filhos de imigrantes Imigrantes que vieram antes Nasceram aqui Estudaram Tudo mais Tem estudando aí E tudo E esses pessoal Vão mandar para onde Prende e solta Prende e solta Tá fazendo assim E qual que Onde é que é o O problema O ilegal Eles vão lá no ilegal Tipo Ah o ilegal Que tá E os caras A maioria Que Nos programas que tem aqui Que mostra aí Essas Essas Esses arrastões Que eles fazem aí Essa peneiragem Que eles vão pegando aí Pega os caras Tudo trabalhando Os caras Tá tudo trabalhando Vão lá dentro do restaurante Lá o cara Tá todo sujo Lá de De cortar a cebola Lá E lavar a panela Vai lá dentro E pega aí lá Aí você anda ali No canário Ouro de noite Tá lá Aquela negada Aquela galera Lá fora Vendendo droga Lá com faca Com isso aqui Tomando cerveja E tudo mais Tá lá Roubando moto Não Aí vai lá pegar O que tá ilegal O que tá trabalhando Isso é Foda É foda 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 É complicado É injusto Eu acho injusto Todo mundo tem o direito A seu lugar ao sol De conseguir as coisas É bem justo isso Aprontou Fez merda Tem que se fuder Tem que se fuder mesmo Trancar lá dentro E vai ficar lá Fez bosta Vai pagar Mas a pessoa trabalhando Acho que ela deveria ter Uma segunda possibilidade O cara tá ilegal Ele tá ilegal Porque o sistema Não dá possibilidade De ele ficar legal Mas eu tô trabalhando Tô com as minhas mãos Aqui Calejadas De trabalhar Não tem um papel Mas eu tô trabalhando Sou trabalhador Não tem um papel Mas sou trabalhador Não Pronto Vai Vai pra cadeia Fica lá Um período lá dentro Trancado Até eles arrumarem o avião Põe o avião E vai embora Complicado Foda Injusto Meu modo de ver é injusto Eu acho injusto E o que eu acho legal É que a galera Da nossa raça Que esses aí Que são os piores Porque brasileiro É foda Você vê alguém Criticando o inglês De outra pessoa Por causa do sotaque Por causa disso Ou por causa da gramática ruim Você vai ver brasileiro Porque tipo Eu vejo outras raças E o pessoal Entre eles Conversa inglês Ou tenta falar inglês Eu não vejo Os caras zoando Tipo Ainda mais essas óbvias Que eu tô falando Tá cheio de estrangeiro Eu vejo Os homens ali Tentando Esforçando a falar inglês E tudo mais Falando errado O outro vai lá Dá uma mãozinha E tudo mais lá Tipo Não vejo aquela Aquela zoação Aquela Aquele modo ofensivo Igual eu vejo Entre nós Tipo Até no meu canal mesmo Às vezes o pessoal Veio conversando aqui Falando alguma coisa Ou pedindo informação Ou falando telefone Que inglês Fuleiro Que inglês É tudo brasileiro Tudo BR Essas porra O foda de ser brasileiro É que pra Pra ele achar Que ele é foda Ele tem que humilhar O outro Ou melhor Ele tem que achar Que ele tá humilhando O outro E como tem vários casos Aqui que eu já escutei Muitos Não é Nem um Nem outro De brasileiro Denunciando o outro Tá sem documento E brasileiro Nos grupos que tem aqui Que eu vejo Tem grupo aqui De brasileiro Essas inlegais Tem que se foder Tem que sair tudo fora Você chegou aqui Que jeito Você tá com um documento Que jeito Aqui Essas inlegais Tem que se foder Tem que tomar no cu Tem que deixar espaço Pra nós inglês Os caras já se sentem em inglês É normal a pessoa Com o tempo Adquirir a identidade Do país onde ela vive É natural isso Raciocinar igual eles Ter aquele jeito De agir igual eles Tudo mais Mas ele Mas A origem Tá aqui dentro Isso aqui ninguém Vai tirar de você não Nasceu no Brasil Vai morrer brasileiro Não adianta o cara Daí reflexão Deixando só aí Um lembretezinho aí Pra você que Como eu falei Tá Uma situação delicada Aí Você conhece alguém Que tá nesse modo aí Fala pra tomar cuidado Porque O bicho vai pegar Vai pegar Tá pegando Como é que vai pegar Provavelmente a pessoa Vende aí O porco que tem Tudo mais Pra tentar a vida E a polícia Pega aí Mas do jeito que você chegou Do jeito que você te pega Aqui e você vai parar Lá no Brasil Então Fica aí Meu lembrete aí Pra tomar cuidado Curtiu o vídeo Já sabe É nóis Beijo na bunda galera Até a próxima E fumo Tchau 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 Tchau, tchau.